Música O Arfamos em Minas de hoje está aqui em Gonçalves e a gente veio conhecer um trabalho lindo de uma artista plástica daqui. Ela tem como sua maior fonte de inspiração a natureza e faz quadros com terra ou com fibra de tronco de bananeira. É um trabalho que eu tenho certeza que você também vai se apaixonar. Hoje a gente vai conhecer a Dona Rosa. Vamos lá comigo? Então agora vamos conhecer a Dona Rosa para escutar um pouco das histórias dela, né? Tá bom, Dona Rosa? Tá bom, e eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu que estou feliz demais. Estava doida para conhecer a senhora. Obrigada. Então vamos lá. Primeiro, que cantinho gostoso esse seu aqui, né? Aqui é o cantinho da paz. Nossa, que delícia. Então vamos lá. Vamos contar um pouquinho dessas histórias? Como é que a arte atrona a sua vida e mais, né? Por que pintar com terra e usar folha de bananeira também para fazer quadros, não é isso? Olha, menina, eu acho que eu gosto tanto da natureza que Deus proporcionou esse dom gostoso para mim. Que legal. Mexer e trabalhar com as coisas da natureza. Olha, quando eu era criança, eu sempre acho que eu já nasci gostando de desenhar. Por isso, eu desenho desde criança. E daí, quando a gente foi crescendo, com as coisas tudo difícil, a gente na roça, passava até dois anos sem ir na cidade, a gente começou a descobrir na natureza que dá para fazer muita arte. Que legal. E daí a gente foi aperfeiçoando até chegar no que chegou. Agora eu estou doida para conhecer. Vamos lá? Vamos. Então, bora lá. E aqui, então, que estão seus quadros? Os meus quadros eu coloco aqui nesta casinha, bem simples. Tão simples quanto os quadros. Não, mas é uma delícia. Olha que lindo. Ai, cadê? Vamos começar a apresentar. Vamos lá. Esses quadros que você está vendo aqui são pintados com terra. Não tem tinta. Com exceção de São Francisco, esse quadrinho, que é feito com a casca da bananeira, com a fibra da bananeira. A maioria são feitas com a terra mesmo. E é muito rico em detalhes, né? Então, e porque eu gosto muito da natureza também, eu pinto a natureza. Eu pinto as coisas da zona rural, onde que eu nasci e cresci. Então, eu gosto de pintar cavalo, carro de boi, árvore, paisagem, passarinho. Meus quadros sempre tem que ter uma coisa viva. Sim. Uma pessoa andando, um cavalo, nem que seja só um passarinho, mas tem que ter. Quando eu comecei, eu comecei só em preto e branco, que eu gostava de passar barro preto no chão da minha casa e na parede branca. Daí eu comecei a pintar os primeiros quadros, uns quatro, cinco quadros, com terra preta e branca. Depois eu descobri, eu fui lembrando, mas tem terra colorida, cor de rosa, vermelha e amarela, né? A gente foi recolhendo cada cor que a gente via, agora eu pinto. Tô super curiosa pra acompanhar a senhora trabalhando. Podemos? Podemos. Podemos? Vamos lá no ateliê? Vamos. Aqui é meu ateliê. É aqui que eu trabalho, aqui que eu guardo minhas bagunças, minhas terras, minhas bananeiras. Ai, olha aqui, aqui já estão as tintas, né? São as tintas que eu pego na natureza. Bacana, vamos mostrar? Mas primeiro eu tô com uma curiosidade. Primeiro eu não sabia desse tanto de cor que a gente podia encontrar, né? Então, mas você viu, aqui só o verde não tem aqui que eu ganhei. O resto a gente acha tudo por aqui fora mesmo. Não precisa ir longe, não. A gente acha na natureza. E é muito trabalhoso preparar essas tintas? Olha, não é. Por exemplo, essa terra preta que você tá vendo, é a mesma deste vidro. No vidro ela tá com areia, com raizinha. E aqui já tá preparadinha, parece uma maizena. Então, ela é bem fininha. Mas a gente teve que ter um trabalho pra deixar do jeito que ela tá aqui. Os primeiros que eu fazia, então ele ficava, depois que secava, até eu tinha que passar uma escova e ficava colado areia, ficava colado raizinha. Tinha que tirar aquilo que não era pra ficar no quadro. E eu fui descobrindo. Primeiro eu comecei a passar nessa peneira, já melhorou. Depois a gente... Daí, como a minha filha coa o leite pra fazer o queijo, daí a peneirinha dela ficou velha e eu percebi que se passasse nessa, ficaria melhor. Então, agora a gente passa nas duas. Eu tenho alguns pincéis agora, porque eu ganhei esses pincéis. Quando eu comecei a pintar, pintei um bom tempo com o pincel que eu cortava o cabelo meu. Eu fazia os pincéis meus. Eu fazia um mais grosso, um mais fino e um fininho. Então, às vezes eu ia cortar do cabelo das crianças, mas eles não deixavam. Então, era do meu mesmo. E uma vez que a moça foi cortar meu cabelo, ela disse Nossa, Rosa, teu cabelo tá tão desigual. Eu disse a ela, foi de tanto tirar pincel. Ela não queria acreditar, não, que meu cabelo tá desigual. Era de tirar pincel, mas era, era verdade. Gente, isso que era vontade de pintar, hein? Eu queria pintar de qualquer jeito, né? A situação não permitia muito, não. Mas a gente conseguiu, graças a Deus. Então, agora, vamos embora pintar? Vamos. Olha, e rapidinho a Dona Rosa pintou o quadro, né? E eu fiquei impressionada. Dá só uma olhada no quadro. Eu fiquei impressionada com tantas possibilidades que a Terra oferece, sendo que ela tá ali e a gente nem repara, né? As pessoas ficam impressionadas com isso? Então, muito. Inclusive, o menino que moldura meus quadros, que já faz mais de 30 anos, ele fala, Dona Rosa, eu não acreditava. Daí, várias vezes que eu fui na minha casa, né? Então, eu disse, agora eu acredito, porque eu chego aqui, a senhora tá pintando com terra. E agora a gente vai ver como que a Dona Rosa faz os quadros com a fibra do tronco da bananeira, né? O que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos fazer umas casinhas. Porque o tempo é meio curto. Então, vamos fazer? Vamos! Agora me conta uma coisa. A pintura entrou na infância. E a música também? A música também, eu acho que eu nasci cantando. Quando o povo pensou que eu tava chorando, o neném tava, era cantando. Nasci sorrindo e nasci cantando. Ai, vou demais! Adorei, Dona Rosa, obrigadão! Adorei, Dona Rosa, adorei mesmo, viu? E olha, gente, esse então foi o Achamos aí, Minas, sobre a Dona Rosa e a arte dela. E hoje a gente fica por aqui. Até o próximo. Ai, eu fiquei muito feliz. Ah, gente, que ficou! Poder participar de alguma coisinha pra recorde-me. Obrigada, viu? A gente que agradece! Vem dançar o forró, mineiro, com dois balanes pra cá. Você balança o corpo.